E olha, em Rio Preto, ontem no fim da tarde, diversos sindicatos se organizaram em um manifesto de repúdio à reforma da Previdência. O ato aconteceu em frente à rodoviária da cidade e atraiu centenas de pessoas. Cara pintada, nariz de palhaço e uma vontade enorme de dizer não à reforma da Previdência. O local escolhido foi a rua Pedro Amaral, em frente à rodoviária, no centro da cidade. Não há reforma! Não há reforma! O manifesto é fruto da união de vários sindicatos e trabalhadores em geral de diversas áreas. E o que a gente sente, dando uma volta por aqui, é o inconformismo danado com a reforma proposta pelo governo. E se os políticos foram eleitos para representar o povo, o povo aqui não está nem um pouco contente com o que está acontecendo. A reforma tem que acontecer, porém, tem que ter um debate um pouquinho mais assertivo, e um pouco mais municioso para chegarmos a uma conclusão que contemple a grande maioria da população. Várias são as mudanças propostas no projeto da reforma. A que mais assusta, ter que trabalhar por 49 anos, segundo especialistas, para conseguir a aposentadoria integral. Por que ajustar tanto assim a parte do trabalhador em relação à previdência, e eles que estão lá no poder, em nenhum momento colocou nenhuma cláusula lá que ia mudar algo da aposentadoria deles. O carro de som coordenava os manifestantes, com faixas, cartazes, distribuição de panfletos e muito barulho. Esse é o abuso! Esse é o abuso! Mostravam qual era a posição deles em relação às mudanças. Uma delas, igualar homens e mulheres na questão da idade mínima para se aposentar. Você mudar uma regra, fazer mulheres e homens trabalhar 15 anos a mais, isso é certamente prejudicial a toda a categoria de trabalhadores. A pessoa vai morrer e não vai aposentar. É muito absurdo. A estimativa da Polícia Militar é de que 500 pessoas participaram dos protestos. De acordo com os organizadores, foram pelo menos 1.500.